Por que é importante o rosto no canales? Olha aqui. Opa, olha a lei da simetria de Rascol, né? Olha aqui, ó. Distal, mesio, igual. Cadê o mesio vestibular? Canal aqui, se fosse só dois canais, estaria mais no centro. E aqui, pessoal, tem uma dica aqui, ó. Já no primeiro slide tem uma dica. Bem aqui, prestem atenção. Olhem, é aprender a ver. Eu tenho um rosto no canales vivo aqui. Tá vindo aqui. E olha o que é que eu tenho aqui. Bem aqui, ó. Onde está a seta do meu mouse. Pega o ultrassom e desgasta aqui. Samuel, não tem ultrassom ainda. Não tem problema. Pega uma broquinha long neck da Dentsply. Pega ela aqui devagarzinho, que ela vai desgastando aqui, ó. Long neck é pequenininha, vai desgastando, vai desgastando, até que aparece o canal completo. Tá? Tchau. 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 Tchau.